Jesus disse em Mateus 24, 15 que esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações então virá o fim and if I may share my screen once again if you go to afmbrazil.org there's a lot of information there about what you can do to hasten the coming of Jesus you can pray, you can give or you can go as a missionary and we can be missionaries in São Paulo to other people in São Paulo or we can be missionaries in the Middle East or in South Asia but live for Jesus wherever you are and if God calls you to be a missionary don't say no aqui no site da AFM Brasil há algumas coisas que você pode fazer para prestar a volta de Jesus você pode orar você pode doar você pode ir você pode viver sendo um missionário em São Paulo ou no Oriente Médio você pode ser um missionário onde quer que você esteja so we still need to get the gospel to the whole world and today maybe 40% of the world has never heard the name of Jesus that's why this is important ainda precisamos levar o evangelho para todo mundo e hoje talvez 40% do mundo não conheça ainda sobre o evangelho de Jesus Cristo é por isso que é importante se envolver precisamos orar doar e ir pessoal vocês entenderam a missão é feita pelos joelhos daqueles que oram pelas mãos daqueles que doam pelos pés daqueles que vão então você pode fazer parte desse ministério de diversas formas seja missionário seja missionário